O nosso segundo encontro do terceiro Seminário Audiovisuais Emergentes, aqui envolvendo o audiovisual FOP, professores do audiovisual FOP, envolvendo o nosso querido técnico Anderson Medeiros, meu irmão querido. Não sei se você sabe disso, João, mas nós somos irmãos. Eu, o Anderson e o Adriano, nós somos os irmãos Medeiros aqui no FOP. A Lara é adotada, faz parte do grupo também. A Lara é adotada, nós três somos legítimos. A Lara é adotada em MTV. Exatamente, nós três somos legítimos, com sobrenome Medeiros. Foi Lara. A Lara é adotada em coração. Então, o Anderson está aqui também para a gente fazer esse terceiro encontro do nosso seminário. Está muito legal esse semestre. Esse semestre a gente está dedicando o seminário para conversar sobre as mudanças trazidas pela experiência do streaming. das plataformas de streaming, especialmente, tanto para a distribuição, quanto também para a produção, para a circulação de modo geral. E nós convidamos, então, o Jonathan Mata, que é doutor em comunicação pela UFRJ, é professor do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF. E já tem uma longa pesquisa envolvendo comunicação e música. Acho que a gente pode dizer assim, né, John? Para dizer do geral, de uma série de coisas que a gente tem que fazer. Então, eu vou chamar o John para falar com a gente. A ideia é que a gente falasse sobre lives musicais, mas, como sempre, com a pesquisa extensa, com a pesquisa pulsante, e que não para, que ele tem, né? Com certeza, ele vai trazer alguma coisa, além disso, para a gente conversar também e vai nos ajudar a entender um pouco o cenário do streaming para a música, no audiovisual, especificamente. John, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bom poder falar e abordar, né, as atualizações da minha pesquisa, trocar ideias com vocês também, para a gente pensar nos ecos dessas reflexões aqui. Onde tem audiovisual, não tem sossego, né, Evandro? E que bom. A gente não gosta dessa coisa sossegada demais. Venho agora do Chile, tem 15 dias, mais ou menos, menos de 15 dias que eu cheguei de Valparaíso, Santiago, no Congresso Internacional de Música Popular. Com muita ideia nova, inclusive, para outros trabalhos, com muita reflexão trazida de lá, inclusive. Muito diálogo possível, inclusive, entre comunicação, entre audiovisual e música. Eu gosto muito desse título, inclusive, Audiovisuais Emergentes, porque ele é um título líquido, não é? Ele é um título que ele pode... Ele está sempre se renovando como as próprias propostas atuais de audiovisual. E eu acho que falar de audiovisual emergente hoje, né, em 2022, é inevitavelmente, e que bom, falar dessas relações entre telejornalismo, telejornalismo, música, e também a plataforma, plataformização desses ambientes, né? Eu... Essa experiência em Valparaíso, inclusive, no Chile, que a gente tinha muito... Com a presença maciça, né, de pessoal da música, da teoria musical, de músicos, gente que pesquisa, mas que também produz música, mas esse contato foi até uma ampliação, isso foi constatado na Assembleia da IASPN, uma filiação e uma participação muito grande do pessoal da comunicação nesses espaços de debate, né? Esses espaços aí em que eu me incluo, e foi muito bom ver isso, porque telejornalismo e, sobretudo, sobretudo o telejornalismo no audiovisual e indústria musical, eu falo que tem muito mais polos expostos do que opostos, né? Essas atuais discussões, por exemplo, sobre... Só para a gente começar a conversa aqui mesmo, sobre a realidade nesses espaços do jornalismo na música, seja numa aparição, por exemplo, da saudosa Lola Flores na campanha atual da Cerveja Cruz Campo por meio de tecnologias que trouxeram ela à vida de novo no audiovisual, mas ao mesmo tempo, se a gente fala, por exemplo, da deepfake de Renata Vasconcelos ou de William Bonner no Jornal Nacional, os pedidos de jovens lá em 2009 para que as nossas oficinas ou para que os nossos telejornais trouxessem videoclipes no meio da narrativa do telejornal para que esse público se tornasse audiência, essa própria ideia de... A própria questão da audiência no streaming, né? Tem uma obra da Mariola Kubels, uma valenciana, chamada Quem Cocina la Televisión que Comemos, né? Quem Cozinha essa TV que Comemos? E essa discussão, por exemplo, sobre o futuro da audiência, ela está presente tanto no ambiente musical quanto no ambiente do telejornal, né? A gente fala muito sobre os fins decretados e não concluídos da televisão, o fim do vinil, o fim do CD, o fim dessa mídia, desse meio, desse suporte, mas a gente aqui tem se preocupado muito, mas eu acho que, no geral, existe a necessidade de uma preocupação maior entre esse fim da audiência ou, pelo menos, o fim de uma audiência que a gente caracterizava, por exemplo, lá nos anos 2000. A gente tem uma audiência hoje de prosummers, de amadores, produzindo junto com profissionais, e que exigem pesquisas, a meu ver, integradas entre comunicação, entre jornalismo e música, né? Eu agradeço a todo mundo aqui pela audiência e que a gente tenha um debate produtivo nesse sentido. Vamos lá, John. Eu acho que a gente pode começar pensando a questão das lives musicais propriamente, né? Assim, é algo que você se demonstrou em 2020, né? Inclusive, produzindo um artigo que veio para a nossa coletânea aqui, a coletânea que o professor Adriano e eu organizamos, chamada Audiovisual Revolucionário, né? E o artigo do João veio para cá, olhando para essas dez lives mais... que tiveram maior audiência em 2020, né? E como é que foi que você percebeu ali, naquele momento, esse encontro entre o audiovisual e a música, né? Porque no canto da música, me parece que o streaming já era uma realidade nos tocadores, nos distribuidores, nos agregadores, já tinha mudado, né? Muito a realidade na música. E Carlos Howe, ele falou um pouco sobre isso para a gente no nosso primeiro encontro aqui também. Mas me parece que ali, durante a pandemia, aconteceu do streaming provocar uma mudança no que diz respeito ao audiovisual de música, né? Naquele momento. Como é que você percebeu isso lá? Como é que você olhou para isso naquele momento? Algumas pesquisas já apontam para uma... na live em sentido amplo, né? Não só na musical, mas nesse contexto de pandemia, ter acelerado em mais ou menos dez anos esse nosso contato majoritário ou prioritário, mediado por telas, né? A própria questão do ao vivo, nessa agilização. A própria Amy Singer, uma das cabeças aí do YouTube, fala que é uma espécie de ida sem volta. A gente, né? Esse contato e esse nosso jeito de fazer audiovisual agora, contando com muitas virtualidades, com ao vivo, com a live. A gente está aqui agora, né? Por meio de uma live, conversando, né? Eu posso estar aí. Eu estou aí na UFOP, eu estou ao mesmo tempo na UFJF. E especificamente, né? Esse trabalho meu, a vida em que eu falo, pontuo que a vida virou uma live, ele veio muito, e isso eu cito, inclusive, né, Evandro, no artigo, ele vem muito de uma imersão quase que completa e total nesse ambiente de audiovisual no período da pandemia, né? Num período em que a gente ficou isolados, a gente ficou isolado fisicamente, inclusive, né? Para não propagar ou para não piorar a situação da pandemia, sobretudo no Brasil. E a gente percebeu nesse período o clique que me deu para analisar as lives. Primeiro foi essa imanência ou essa importância do ao vivo que já vinha, né? Que a gente já constata muito antes ali nos estudos de audiovisual, de telejornalismo, o ao vivo como uma instância mesmo da forma com que o Eugênio Butch caracteriza, né? E aí a gente tem esses dados de um aumento de 4.900% no consumo de lives em 2020. O Brasil virando o país mais liveiro do planeta com 7 das 10 maiores lives sendo produzidas aqui. As maiores lives no sentido de público aglomerado, digamos que assim, naquela transmissão simultaneamente, né? E eu fui percebendo, porque a gente fala na live também atuando como um contraponto terapêutico para amenizar essa interdição de contato físico que a gente estava experienciando. A gente tem experienciado ainda, né? A gente está diluindo um pouco essa questão. A gente aos poucos está voltando à vida, digamos que normal no país. Mas diante dessa impossibilidade de contato físico, não só as lives musicais, mas a gente tinha aula de obra, disciplinas, short streaming, a missa de Páscoa do Papa em 2020, toda transmitida ao vivo. E eu até já começo o artigo trabalhando com essa ideia, né? Que se a live das lives, que foi a live produzida, organizada, num contexto estadunidense, a One World Together at Home, se ela merece mesmo o título de live das lives, realizada em dia de abril de 2020, né? Tendo aí também a chancela da OMS. Eu contesto às vezes esses títulos superativos, porque se a gente pensa que num contexto de nações mobilizadas, talvez sim, essa seja a live das lives. Mas se a gente pensa no número de acessos simultâneos, o Brasil, assim, é recordista gigantesco nesse sentido, porque a gente teve 600 mil usuários logados na One World e 3,3 milhões de pessoas consumindo ao mesmo tempo e ao vivo, em tempo real também, é a live campeã das lives, que foi a live de Marília Mendonça, né? E é o que leva, inclusive, a M Singer ao voltar do seu olhar, né? O olhar de uma das grandes gerentes do YouTube para o Brasil. Ela fala que, sobretudo no país, as lives são o novo normal, né? Principalmente, e isso vai muito, inclusive, com a nossa... questões que passam também pela discussão sobre a nossa brasilidade, as lives tocam no sentimento de comunidade, num conceito, né? Que é tão discutível e tão essencial para a gente, que é da comunicação, que é o conceito de esfera pública. E aí a gente chega até a se questionar nesse artigo e mais adiante nas repercussões desse trabalho sobre essas noções parecidas, mas perigosas, por exemplo, entre esferas e bolhas, né? Até que ponto uma live pode, de fato, representar um país? Até que ponto esses números de mobilização são vários para uma coisa e não para outra? Mas, ao mesmo tempo, a espontaneidade desses espaços diz muito sobre o jeito do brasileiro de consumir audiovisual e é, de fato, um dos trunfos das nossas lives, né? E aí eu posso falar, daqui a pouco, também mais especificamente sobre características técnicas de narrativa e de produção das lives nacionais que diferenciam elas das lives de todo o restante do planeta. Sim, João, é isso que eu ia perguntar para você, justamente das características em termos de estética e em comparação com outras produções audiovisuais, né? O que a gente via, assim, nas lives, especialmente a partir do agenciamento técnico, né? Do que era possível nesse meio e que não era possível em outros, né? O que a gente passou a ver de diferença que aporte que essa experiência trouxe para a produção audiovisual e eu arriscaria dizer já induzindo uma resposta e que veio para ficar, né? Mesmo fora do streaming. É, o... E no meu lugar de jornalista, inclusive, muito menos de músico, eu fui tentar perceber, pensando, inclusive, na ideia de bios midiáticos do professor Muniz Sodré, quais foram as conversas possíveis com o público, cenários, posturas, enfim, materialidades audiovisualizadas nesses espaços, né? Como que os produtores, os artistas, lidaram com ideias ou com noções de informalidade, improviso, naturalidade, que configuram, de certa forma, um bios midiático próprio das lives, né? Se a gente tem ali o Eugênio Butch ao refletir sobre o próprio conceito de live ou de vivo, nesse sentido, né? Que o vivo é muito mais uma instância do que, de fato, o tempo real, o vivo é uma abstração que a gente se utiliza, uma abstração social quando o Eugênio Butch usa esse termo, que é muito menos dependente de estar ao vivo, de estar em tempo real, e diz muito mais sobre uma audiovisualidade compartilhada naquele momento por um número de tias de pessoas. Essas pessoas estão compartilhando no mesmo momento, né? E eu tentei perceber de que maneira esse ao vivo e esse informal era construído no audiovisual, né? Tendo-se em vista, até para o Arlindo Machado e que o traço distintivo da transmissão direta é a recepção por parte de espectadores distantes, né? De eventos que estão acontecendo no mesmo momento, como um elemento unificador mesmo de espaço público. A gente tem que contextualizar até antes de pensar numa ideia de que diferenças, por exemplo, esse audiovisual das lives é distinto das outras produções audiovisuais nacionais e de que maneira as lives brasileiras são distintas das internacionais, por exemplo, a gente tem que levar em consideração o contexto do Brasil do ano de 2020, né? O contexto em que o ao vivo ele foi até, ele retomou características ou origens da palavra live no Brasil, né? Live como o oposto de morte, por exemplo, para além da transmissão ao vivo. Então, é para confrontar mesmo a própria ideia de morte que pairava sobre a nação, né? A gente, se a gente retoma, por exemplo, aqui os estudos da Susan Sontag, que trata da doença como metáfora, a ideia de morte no Brasil em 2020 foi vista muito mais, pensando sobre o viés do governo federal e dessa visão que ele tinha da ideia de morte. Foi muito mais vista como morte do empresariado do que como morte do cidadão pela doença que ficou em segundo plano, né? A morte, eu conto isso no artigo que a morte virou tabu no Brasil nesse período. Não sei se ainda continua também aquela lógica de se anunciar o número de recuperados, de se clamar por mais soft news, né? Que são as notícias mais leves em oposição às hard news. Uma ideia que eu caracterizo como uma proposta de alienação coletiva. a gente suspendeu inclusive os valores notícias, critérios de noticiabilidade, a gente foi falar aqui nos estudos do Traquina ou do próprio CIMEL para quem a morte é uma temática estrutural. Para o Traquina, a morte como primeiro valor notícia, todos nós seremos notícia pelo menos no dia da morte. E esse negacionismo mesmo, ele fez com que as lives atuassem como uma espécie de bálsamo audiovisual, né? A ideia de morte foi, de certa forma, panida, higienizada no telejornal e as lives como esse bíblio midiático alegre, informal e, ao menos em tese, protegido da morte e do contágio pelos vírus, né? Mas aí a gente tem algumas características mais, que são mais específicas das lives brasileiras. Se a gente para para comparar com as outras três lives internacionais, a gente tem lives, duas lives, das dez maiores lives do planeta, né? A gente tem lives do grupo BTS, que não estavam sendo, que não foram produzidas ali naquele momento. Eram retransmissões ou exibição de material inédito. E a live de André Boccelli gravada na capital de Milão, ela foi transmitida depois da gravação. Então, em tese, todas as sete lives brasileiras foram, eram produzidas e transmitidas no mesmo momento. Isso é uma característica marcante das nossas, pelo menos, das nossas dez maiores, das nossas sete maiores lives. mas que se estende pelo que eu assisti também, compartilhei, consumi de outras lives. Essa ideia da live ser feita mesmo naquele momento em que estava sendo transmitida foi uma característica nossa. Uma outra observação muito interessante ao pensarmos, por exemplo, na informalidade das lives, foi perceber que as nossas lives trabalharam com uma ideia que eu coloco ali no artigo do áudio visual revolucionário, de intimismo golden prime ou intimismo gourmet. A gente teve lives mega produzidas, algumas lives infringindo, inclusive, recomendações da OMS com aglomeração de pessoas, de equipe, algumas lives onde a produção foi gigantesca com o uso de drones, de pessoas contratadas para servir bebidas, algumas denúncias no Conar, inclusive, por causa disso, mega produções intituladas cabaré, em contraponto às lives internacionais que, de certa forma, lidaram com a informalidade do Tô em Casa Mesmo. A gente tem a cena clássica do Charlie Kut com a cama atrás toda bagunçada, da Lady Gaga ali no piano da casa dela, então, não foi esse tipo de intimismo que a gente viu nas lives brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, eu contuo que a intimidade ou que essa ideia de estar junto mesmo, compartilhando uma produção, ela se fez presente no Brasil muito mais nos espaços de comentários. Primeiro, na interação dos artistas com o público, rolou muito palavrão, muita informalidade nesse sentido, do artista ali naquela mansão, naquela mega produção, estar conversando com o público de um jeito diferente com o que ele conversa, por exemplo, num programa de entretenimento ou num programa musical gravado. Isso eu pude perceber, foi um certo respiro de informalidade diante dessa ostentação que foram os cenários. e, ao mesmo tempo, um espaço de ativismo político. Se a gente pega aqui aquele conceito trazido nos estudos recentes da Cintia São Martins e do Michael Herschman sobre ativismos musicais em cidades, ativistas musicais, a gente percebeu que era ali, por exemplo, os comentários das lives, que as pessoas se manifestavam a favor ou contra o governo, que as pessoas faziam cobranças aos próprios produtores das lives. Então, foi muito interessante perceber esses estilos de espontaneidade e de informalidade que são típicos do brasileiro. Se eu estivesse sendo muito... demorando muito nas respostas, pode me contar, hein, gente? Porque tem muita coisa para falar, se deixar eu vou falando. Está ótimo. Está muito bom. Relaxa, tudo certo. Olha, enquanto você falava nessa questão do contágio, só para fazer um aponte com a disciplina, que é a maior parte dos alunos dessa disciplina que está aqui hoje, que é uma eletiva chamada Televisão, Gêneros e Formatos. Em determinado momento, lá no início da disciplina, a gente usou um texto da Ivana Fechini, que ela fala sobre a ideia do ao vivo como contágio. E é muito curioso, porque quando eu preparei essa disciplina, a gente já estava na pandemia, eu me deparei com esse texto que foi escrito em 2002, para ela falar sobre a Copa do Mundo, transmissão da Copa do Mundo, e ela falava do ao vivo como a ideia de contágio, de um sentimento, de uma ideia, de uma certa ideia de urgência, de acontecimento, que contagia quem participa daquilo, que lembra um pouco a ideia do laço social, do Dominique Vulton, não tem essa leitura na disciplina, mas eu falo sobre isso, a ideia de que a transmissão televisiva reúne as pessoas num comum, sem elas estarem fisicamente juntas, e me parece que tem essa característica, talvez essa seja uma característica importante, para a gente pensar as lives, que ao mesmo tempo que possibilitou experimentar isso, talvez tenha possibilitado experimentar isso justamente porque nós já temos a experiência do ao vivo e da conexão entre muitas pessoas no mundo inteiro a partir do ao vivo que a gente vê na televisão, talvez não com o nível de interação que a gente tem numa live, que não é tão grande assim quanto parece, mas já tínhamos essa experiência de algum modo também. Muito legal e acho que ficou muita coisa, eu queria assim para a gente não sei se a palavra finalizar, mas ao menos para a gente entender essa questão da live e a gente poder dar andamento para um monte de outras coisas que você quer falar, a gente tentar entender onde ficou isso, no que isso aparece, ainda tem live hoje, ainda tem live musical, não é disso que eu estou falando, ainda tem, alguma coisa que veio para ficar, mas para isso, mas também para além disso, o que ficou dessa experiência, ao menos dessa experiência desse primeiro ano da pandemia que teve uma profusão que foi tão trágico, mas ao mesmo tempo foi tão fecundo para a produção e para a descoberta de uma linguagem como a linguagem das lives. primeiro ressaltar esse caráter premonitório dos textos da Ivana Fichini, que são ótimos, e a gente pensa inclusive não só no contágio, mas das lives também, como a ideia de viralização, que esse termo inclusive vinha atrelado a muitos títulos de divulgação dessas grandes lives do planeta, a viralização que foi, o compartilhamento, e eu acho que esse cenário experienciado e experimentado em 2020 me serviu para refletir muito sobre, primeiro, sobre contextos de participação popular nesses espaços que são muito caros, que já vem lá da pesquisa de iniciação científica em 2003, dessa importância dessa participação popular nos espaços, a ideia da viralização das lives também, e pensar no quanto também as lives não são sintoma ou não são uma espécie de erupção, digamos que assim, de outros anseios de público no audiovisual e também de algumas tomadas de atitude da indústria do audiovisual, da indústria musical, da indústria da televisão, e de certa forma foram, digamos que, adiantadas a força da gente pensar no poder de representação desses espaços também, no poder de ativismo desses espaços, mas pensar que elas tiveram o seu ápice ali mesmo, 2020, 2021, mas que isso tem repercussões, a gente pensa em ondas, que vão se projetando ao longo desse espaço, e a gente pensar também em até que ponto, isso estava sendo muito discutido lá na ISPM no Chile, e eu achei muito interessante, até que ponto essa questão dos números das 10 lives maiores do planeta, até que ponto desses números são repetidos de certa forma para além dos lucros que são financeiros, mas também a gente pode falar em lucros afetivos, em outros tipos de lucro dessas produções, até porque, ressaltando aqui o caráter do mercado, acho que ele travou, né? Vamos esperar um pouquinho para o John voltar para a nossa conversa, travou bonito, né? Ficou bem, né? Gente, até agora, enquanto a gente espera o John voltar, tem alguma questão, alguém lembrou de alguma coisa que acha importante trazer. A live deles foi a maior live, a segunda, a terceira, a quarta, a maior live do planeta. Oi! Nós perdemos você por um tempo aí, a gente não ouviu o que você falou, por um minuto, talvez um pouco mais. Onde que eu parei mais ou menos? Desculpa. Onde que ele parou, né, Júlio? Agora não vou lembrar. Enfim, eu falava sobre uma discussão lá da EASPM no Chile, né? De um ponto específico, e aí eu coloquei assim, em que eu faço a meia culpa aqui enquanto pesquisador, mas a gente também enquanto elementos ou profissionais da imprensa, até que ponto esses números, por exemplo, das dez maiores lives do planeta e a repercussão desses artistas a partir desse momento em que a live deles é caracterizada como a segunda, terceira ou quarta maior do planeta, repercussões na música atual, por exemplo, de premiações, né, a premiação da Anitta no VMA, as indicações dela agora para o Grammy Latino, até que ponto a imprensa, o jornalista, o jornalismo cultural não precisam trabalhar numa outra ponta, por exemplo, a ponta da descoberta, da divulgação de novos produtos, produtores e artistas, porque senão a gente fica muito dependente de, a gente precisa que a pessoa seja indicada, a gente precisa que a live seja mais visualizada para a partir daí promover uma, a gente enquanto imprensa fala, né, promover uma publicização dessas pessoas, desses produtos, dessas músicas, que é válida, claro, né, a gente está ali naquele topo, é muito interessante, né, falando-se de Brasil, inclusive, mas até que ponto a gente também está deixando de descobrir gente nova, está deixando de experienciar, experimentar novas audiovisualidades a partir do momento em que a gente fica tributário desses números de acesso ou número de streamings ou número de compartilhamentos. Eu acho que é algo que é muito necessário para se pensar atualmente e que eu tenho desmembrado, por exemplo, meus estudos sobre músicas e latinidades ou sobre uma, algumas estéticas recorrentes na indústria do videoclipe contemporâneo, por exemplo. Certo, John, porque os rastros ficam, e eu te pergunto isso pensando muito na experiência do telejornalismo também, a gente vai conversar sobre isso um pouco com a Ana Paula no próximo encontro, no último encontro desse seminário audiovisuais emergentes, mas, já adiantando alguma coisa, eu te fiz essa pergunta pensando muito no que ficou na estética dos telejornais, por exemplo. duas coisas me marcam profundamente hoje quando eu vejo um telejornal em relação a antes da pandemia. A primeira é a quantidade de gente entrevistada à distância, que era uma coisa que era muito excepcional, aquela chamada no Skype, aquela chamada no telefone celular como entrevistada era algo muito raro, apenas quando você queria falar com alguém que estava do outro lado do mundo e era muito especialista naquele assunto, fora isso não era admissível, e hoje ficou comum, é como se a gente estivesse vendo uma transmissão no YouTube do StreamYard, várias janelinhas abertas e as pessoas conversando. E a segunda questão é como essa própria estética da organização da informação visual também trouxe isso, trouxe essa experiência da live, o que a gente vai ver de grafismos, de geradores de caracteres, as vinhetas, está tudo diferente, está tudo muito diferente, muito parecido com a estética da internet, mas especialmente com a estética da transmissão ao vivo, do que o OBS tornou possível nas transmissões ao vivo, do que o StreamYard tornou possível e essa coisa toda. a partir disso eu pergunto para você, a gente já caminhando para essa questão da estética especialmente e você já deu a deixa para a gente entender como uma coisa começa a migrar para a outra, a gente começa a ver algumas alterações e haver uma emergência estética pandemia ou pós-pandemia nos videoclipes, você percebeu isso de algum modo a partir dessa experiência toda que a gente está falando aqui? Sim, sim, percebi. Antes disso, inclusive, a gente, como um exemplo muito nítido para a gente aqui sobre esses diálogos ou mesmo essa questão lípida das relações entre o audiovisual pensando no videoclipe e no telejornal, por exemplo, ou na própria questão de amadores e profissionais. O que a gente teve a partir da pandemia, mas que está muito comum agora, por exemplo, é o repórter, o correspondente mesmo internacional trocando talvez um ambiente de rua, às vezes um ambiente inclusive pouco referencial, eu sempre criticava isso de um repórter estar em Barcelona falando sobre a situação em homens que não tem nada a ver, sabe? O cenário não remete a nada, não diz nada, é uma espécie de, eu não diria nem num lugar, eu diria de deslugar. mas de um repórter agora fazendo a produção ali da casa dele e um contraponto disso é a gente ter o cidadão comum, por exemplo, uma espécie de alegoria do repórter profissional habitando espaços, habitando a rua e fazendo transmissões ao vivo dali, às vezes transmissões louváveis, mas às vezes, por exemplo, invadindo um hospital e fazendo uma transmissão ali de dentro é... perdemos o John de novo, daqui a pouco ele volta, agora ele parou mais bonito que da outra vez. desculpa, gente, voltei, caiu? Caiu, John, mas toda hora que para você está parando bonito, está legal. Estou parando o quê? Estou parando assim, sabe? Está legal. Aí você é tudo combinado, mentira. E a gente teve, por exemplo, o caso da Miss Peladão que invadiu um hospital para dizer que não estava tendo gente internada ali por Covid. Então, a gente pensar até que ponto essa estética, por exemplo, do jornalista profissional, do microfone, da externa, não é meio que fetichizada, né? Pelo cidadão comum e vice-versa também, até que ponto esse tom de informalidade, de uma coisa mais casual que vem do povo, que vem do do produtor amador, não está sendo incorporado pela indústria do jornalismo, colocando entre muitas aspas aqui, do jornalismo padrão, né? Mas eu tinha uma, isso era só para começar, a resposta sobre a mudança no videoclipe que eu percebo, né? A gente tem uma, nos videoclipes analisados recentemente, a gente trabalha com uma ideia de uma nostalgia gigantesca nessas produções, né? Porque se você para para pensar e tem, assim, vídeos em 360 graus da Bjork, o Stony Milker da Bjork, por exemplo, da Ivete Sangalo também, né? O Farol. Ao mesmo tempo, a gente tem produções amadoras da Ariana Grande com o Justin Bieber fazendo produção a partir de vídeos de celular enviados pelos fãs. Então, a gente, assim, a tecnologia não acabou com a produção amadora, o telejornalismo profissional não acabou com o telejornalismo, a produção, os atos aleatórios de jornalismo, né? Feitos pelo cidadão comum não destruíram a imprensa profissional, pelo contrário, reviraram isso tudo e fazem a gente se questionar mesmo sobre questões como objetividade, imparcialidade, a própria realidade nesses espaços. E o que eu percebi no videoclipe, por exemplo, mais de 100 videoclipes que a gente analisou no projeto Música para Olhos e Ouvidos aqui, né? Um projeto de treinamento profissional que eu coordeno, foi uma presença gigantesca de aparelhos de televisão de tubo nas narrativas, de fontes, tipos mesmo, logotipos, metalizados, metálicos, como se fossem forjados no aço, que são muito típicos, por exemplo, da década de 80, né? E eu trabalho muito com essa ideia de que diante de um presente muito triste, muito trágico, né? Quase 700 mil pessoas morreram. Se alguém aqui não perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu um colega de trabalho, então diante de um presente um pouco sem perspectiva, do futuro sem um pouco de perspectiva, parece que a gente se ancorou e recorreu ao passado, um passado que traz aquele verniz do encantamento que a gente, que a nossa própria memória faz do passado, né? Essa coisa de apagar, meio que apagar muita coisa que foi ruim e de trazer o passado agora como se fosse um souvenir docinho e isso refletido no audiovisual também. Não caiu, não. Não, pode falar. Não. Era só para saber se tinha caído. Caiu? Não caiu? Olha, eu ia fazer uma piada que nunca vou fazer. Estava me lembrando de uma jornalista famosa que aconteceu isso no tempo atrás. É essa? É essa? Não sei o que fazer. Não vou olhar. A gente está mais informal, inclusive, nas telas, né? Se pensar na gente dois anos atrás, Evandro não, que Evandro é essa cria da TV e não tem nenhum constrangimento, mas a gente que fica mais por trás das câmeras do que na frente também, a gente, todo mundo aqui tendo aula online, tendo reuniões, às vezes chatas, às vezes não, palestras, congressos, a gente se transformou nesse consumo de telas, né? Eu que faço crítica de audiovisual o tempo todo, eu terminava lá em 2020 uma reunião, uma apresentação de trabalho, com dor de cabeça mesmo de tanto olhar e de tentar controlar e de tentar perceber essa minha aparição em telas. E hoje em dia a gente meio que relaxou. Isso eu acho um dos grandes trunfos e que é muito bom, né? Porque a gente precisa se manifestar audiovisualmente, ter controle sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fala. Eu acho que muito mais do que da literacia, mas da fluência midiática vem daí, de você ligando a câmera e muita gente foi forçada a isso, a gente cai na discussão, inclusive, de excesso de telas e de tudo que isso causou, mas ao mesmo tempo pensando nessa informalidade, nesse jeito menos doído, menos doloroso que a gente começou a encarar essa questão das telas, né? Sim, ficou muito diferente, né? A gente teve que aprender e muita gente que nunca tinha lidado com tela teve que aprender a fazer isso, né? E eu acho que isso trouxe ao mesmo tempo. É interessante isso porque eu percebo que ao mesmo tempo que os amadores, né? Eu sei que essa é uma palavra cara pra você, John. Tem. Uma palavra importante pra você. Os amadores, eles passaram a emular, a repetir trejeitos, a repetir modos da televisão, digamos, tradicional, da televisão profissional com o qual a gente lidou a vida inteira porque no Brasil nós somos ratos de televisão. A gente vê muitas horas de televisão por dia, ainda, né? E então a gente aprendeu especialmente a partir dos modos do telejornalismo, né? Do telejornalismo das grandes emissoras. Então quando você vê alguém fazendo um vídeo, quando você vê alguém seja do... seja alguém fazendo um vídeo como prova de contra violação de direito numa manifestação, seja um vídeo negacionista, né? De não ter covid nesse hospital, as pessoas, elas fazem essa... o enunciado, né? E o modo como o discurso é construído passa pelo modo discursivo do telejornalismo, né? A pessoa fala, olha, nós estamos aqui no tal lugar, no dia tal, veja, um flagrante de não sei o quê. ela vai conduzindo a coisa de um jeito assim, um pouco caricato, né? Sim. Em relação à televisão, mas é uma caricatura do telejornal, do telejornalismo que a gente aprendeu, né? Mas aí... Desculpa, Evan. Pode falar. Não, é que eu pontuo às vezes, eu tenho pontuado isso e aí a impressão, não é nenhum resultado de pesquisa, mas é uma impressão bem nítida de que o brasileiro no geral agora, e aqui ressaltando esse perigo das generalizações também, mas o brasileiro, eu acho que ele chegou num nível de crítica, por exemplo, do telejornal, esse formato barra gênero específico, muito equalizado, agora, muito naquele nível que a gente já desenvolve em relação à crítica da telenovela, por exemplo. Eu sempre digo, o brasileiro não aceita ator ruim, personagem ruim, o brasileiro faz, né? faz certos personagens sumirem da novela porque não estava rendendo, não tinha carisma, atuava mal, então, eu falo que todo brasileiro é, de certa forma, um grande avaliador ou diretor de uma telenovela, e eu acho que essa prática, a partir das câmeras, dos smartphones e tudo mais, trouxe isso para o telejornalismo também, e eu acho legal se for nesse sentido, sabe? A gente falando de desinformação, de fake, de matérias forjadas, mas também no quanto não se aprende daí, se depreende daí, o que seria um jornalismo mal feito? O que é um jeito, uma forma engessada de conversar com o público? O que é estratégia? Porque a gente tem que ver o lado bom também dessa ideia de que todo mundo hoje em dia pode produzir notícias, produzir informação, é esse o lado bom, o lado da crítica, o lado da fluência mesmo, se a gente é tão bom para avaliar a telenovela, e eu fico de cara mesmo perceber isso, essa crítica, de como que a gente olha que cena ruim, nossa, tem três atores ótimos ali em cena, aquele outro destoa, ele é ruim, o brasileiro não perdoa, inclusive, bala para a internet, acaba com a pessoa, acaba com aquele ator, isso é ruim também, mas enfim, pensar nessa capacidade crítica sendo passada para o audiovisual voltado para a informação. Sim, exatamente, John, é aí que eu queria chegar nesse outro lado, que a gente vê a televisão profissional também mudar, a gente vê mudar, sair desse lugar duro, assumir uma certa, um nível de coloquialidade que não tinha, um nível de informalidade que não tinha, a partir dessa experiência, desse outro módulo, a TV vai se impregnar também, a Vera França, ela vai dizer lá atrás, lá na televisão, após aquele texto dela da coleção do João Freire Filho, a TV em Transição, que é um texto que eu uso nessa disciplina também, ela vai fazer essa metáfora, dizendo que a TV é um organismo que tem poros, que troca com o ambiente. Que capta humores, né? Que capta humores, exatamente, que influencia, claro, isso aí não é novidade, porque os Frankfurt, anos já falavam, né? Mas que por outro lado, capta humores também, ao mesmo tempo. Né? E eu acho que isso aconteceu um tanto, né? A partir dessa experiência da pandemia, né? Eu acho que você quer falar, tem o assunto da estética Hot Wheels, que é alguma coisa muito interessante, que eu acho que dialoga com essa conversa aqui também. John? A estética Hot Wheels, né? A gente vai publicar agora, foi aprovado, um trabalho em parceria com Marcos Amato, que integra o Música para Olhos e Ouvidos também, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens. a gente junto com essa imanência do aparelho de televisão nos videoclipes, a gente percebeu uma presença gigantesca de uma ideia de velocidade, que dialoga muito com uma ideia de futuro usado também, que já é conhecida, mas é uma presença física mesmo de automóveis, motos, a gente vai ali e se utiliza da Rosalia com o projeto novo dela, Motomami, porque é um estandarte desse tipo de estética, a gente conceituou estética antes, mas aí a Rosalia meio que veio assim, um estandarte mesmo trazendo faixa a faixa e videoclipes gravados nas ruas de Kiev, de várias mulheres em cima de uma moto, essa ideia de que a gente retoma a ideia mesmo da produtora de carrinhos infantis, primeiro porque ela evoca no videoclipe um retorno à infância também, que dialoga com essa ideia de nostalgia que a gente tem trabalhado, mas retoma também uma ideia de velocidade e aí analisando agora também as latinidades a partir de uma retomada que eu fiz da obra do Darcy Ribeiro, aquele livro América Latina Existe, a gente percebeu que boa parte dos clipes, por exemplo, de reggaeton e Rosalia aí com todas as controvérsias também tem sido analisada a partir de um viés de estandarte desse ritmo, né, e de questionamento sobre a própria latinidade sendo ela catalã, mas de o reggaeton trazer muito essa ideia de máquinas, de motores, de coisas tunadas, adesivadas, com chamas, que a gente percebe, por exemplo, na franquia Velozes e Furiosos, uma ideia da mulher maquínica, né, da Pandora, da Gift Martin, que é a mulher inseto, essa ideia de uma de uma mulher que é automata e ao mesmo tempo se a gente percebe na Rosalia ela tem ela usa um capacete, esse capacete inclusive causou polêmica na apresentação aqui em São Paulo, né, as pessoas foram proibidas de entrar de capacete por questões de segurança, inclusive, que você perde ali no seu rosto e ao mesmo tempo esse capacete tem orelhinhas de gato que retoma a ideia dos mangás japoneses, então a gente trabalha com a ideia de estética Hot Wheels justamente pra pensar isso, né, que são discursos múltiplos atrelados a uma proposta de velocidade e o Darcy Ribeiro fala muito disso, né, de a latinidade ser pensada, por exemplo, de o latino ser pensada como uma máquina, uma máquina de produzir, uma máquina quente e foi outra coisa que a gente tem percebido inclusive nas listas de música e de streaming latinos que trazem essa especificidade, né, de latinidades. O latino a partir do reggaeton mas também de outros ritmos muito ligado não vejo muita diferença daquilo que esse tom premonitório do Darcy ali se anteciou de a gente ser ainda caracterizado como uma máquina, essa máquina quente mesmo de produção, inclusive, de produção de toda a doçura e fruta e tudo pro mundo, inclusive. E a gente tem analisado e foi legal perceber a repercussão no... na apresentação no Chile desse tipo de latinidade possível dessa estética Hot Wheels, né, mas tá em andamento ainda a pesquisa, tá sendo muito interessante perceber que também não se resume e não vem a partir de Motomami, vem muito antes disso, principalmente, por exemplo, nos videoclipes de funk e de pop do Brasil. A gente tem a Anitta ali em cima de um jacaré mecânico no videoclipe de No Chão Novinha, uma produção de um cineasta, a gente tem uma música chamada Modo Turco e de a gente pensar nisso, até que ponto um sentir demais, por exemplo, na pandemia, na expressão eu sinto muito pela morte, pela doença, a gente não apela pra essa questão das máquinas pra tentar ser um pouco autômato, pra tentar ser um pouco automático e sofrer menos. E é muito legal perceber o audiovisual e o videoclipe como lugares de respiro, mas também lugares de manifestação, de anseios que abarcam a esfera midiática, mas que não se restringem a ela. Isso, João, ótimo. Não caiu agora não, né? Tá aí. Não, não. Então tá, eu queria abrir, eu vi que nosso querido Tiago Caldeira, Chumbinho, tá aqui presente também, obrigado, Tiago, pela sua presença aqui com a gente, viu? Pra assistir. Chumbinho é, tá com a gente aqui também no curso técnico da área de mídia sonora, de rádio, tá com a gente assistindo aqui, que bom, Chumbinho. Bem, eu vou, eu vou abrir o papo agora, vou abrir essa relação agora, João. Bora conversar. por causa de alguém querer entrar, né? E lá, eu acho que caiu, né? Daqui a pouco ela deve estar de volta, deve estar com a internet instável. Meu irmão Anderson quer fazer alguma intervenção, sei que tem uma experiência aí, Anderson tem uma experiência também grande em produção de videoclipe, né? Então, acho que pode trazer um aporte legal pra essa conversa também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde outra vez, Jonathan. Eu queria, eu queria perguntar, na verdade, uma, o que você acha, Jonathan? Veja, nós acompanhamos, eu trabalho já há bastante tempo, né? Na área de audiovisual, aí, eu tô, eu acho que eu tô ficando velho, tô caminhando aí pra 30 anos quase na, na área e eu me lembro, assim, por exemplo, quando, quando teve um período que eu trabalhei em uma campanha política e o pessoal, na verdade, era de uma produtora do Rio, uma produtora muito tradicional, agora eu não lembro o nome, eles faziam o videoclipe de praticamente todos os, os cantores que estavam, entre aspas, mais estourados, assim, e era filmado, né, em 35 milímetros, era o João Elisa, eu me lembrei o nome do diretor, ele, assim, os principais videoclipes daquela época ia tudo, ia tudo pra ele. E, é, eles filmavam em 35 milímetros, aí precisava revelar e fazer o copião, tal, aí, naquele momento, como tava acontecendo, a produtora deles tava fazendo uma campanha política em Juiz de Fora, em que eu participava de edição de videoclipes junto com campanha política, era uma loucura total, é, e aí, ia de avião, os, os negativos, era revelado, tal, mandava, mandava outra vez pra eles editar e depois pra finalizar. E aí, o que acontece é que a gente acompanhou nesse período, salvo meu engano, isso era mais ou menos em 1999, quando teve uma campanha local aí. Esse recorte histórico teve uma série de mudanças nas produções, eu vou especificamente pra videoclipo, porque, por exemplo, assim, o avanço dos equipamentos, digitalização, isso influenciou tanto o cinema quanto a televisão ao mesmo tempo, assim, a gente teve uma, por exemplo, uma diminuição de peso de equipamento, uma portabilidade maior, então, passou a ser muito mais fácil trabalhar com equipamentos menores, eu só pego aí alguns exemplos pra gente refletir, porque talvez a galera mais nova que tá aqui não teve oportunidade de ver esses equipamentos de perto ou trabalhar, por exemplo, se a gente faz algumas comparações da portabilidade, a gente tinha, a gente tem hoje, por exemplo, os drones que você pode voar sem autorização, são os que tem até 250 gramas, né? Pô, eu fiz várias, em várias produções que eu tive, a gente fez imagem de helicóptero, então, eram produções que demandavam muita organização, assim, né? Porque além de ser muito caro a hora de helicóptero, assim, são produções grandes que demandam dinheiro, demandam tempo, demandam autorização para poder voar, então, a gente já faz uma separação aí, do helicóptero para o drone, além da portabilidade ser muito mais fácil. Teve a coisa do, por exemplo, da lata de negativo, né? Que era lá pesado, grande, cheio de burocracia, para você ter o resultado aí, agora a gente tem um micro cartãozinho de memória, que pesa aí cinco gramas e a gente tem uma possibilidade de gravar muita coisa, enfim, uma série de mudanças, a possibilidade de substituição, por exemplo, do Steadcam, que é aquele colete, né? Acoplado na pessoa, eu trabalhei muito com aquela coluna, vai indo embora, assim, um colete de 15, 20 quilos, hoje com um gimbal, você pesa ali um quilo, você consegue absorver, né? Estabilizar os movimentos e esse gimbal é apoiado num outro suporte, qualquer, sei lá, uma vara de pescar, um tripé grande, você faz uma simulação de uma grua, ou seja, acabou tendo uma espécie de popularização dos equipamentos para os profissionais, né? Ficou mais acessível, tanto que a gente tem uma quantidade expressiva de pessoas, de pessoas trabalhando, mesmo em eventos, eu lembro que comecei a trabalhar na UFOP, que eu vim para dar aula depois como técnico, em 2011, nesse período, teve uma explosão de novas produtoras na nossa cidade, né? Aí em Juiz de Fó, mesmo com eventos. Então, eu queria saber o que você acha que a gente pode esperar para o futuro aí como tendência, tendência tanto em videoclipe quanto em lives musicais, sabe? Eu fico pensando se talvez o pessoal vai explorar, por exemplo, produções em 360 graus ou 3D. Tem uma série de estudos que vem sendo feito há muitos anos, boa parte desses estudos sem sucesso, mas com o interesse em tentar colocar mecanismos acoplados às máquinas que a gente pudesse sentir, por exemplo, cheiro das coisas do outro lado. Só que a boa parte dessas experiências não teve o sucesso o sucesso esperado. E isso é uma coisa assim, tipo, a produção 360, 3D, ou recursos holográficos, que já foi falado várias vezes, que a gente teria isso à nossa disposição, inclusive na Copa do Mundo, foi comentado sobre isso, mas acabou que parece que a coisa não fluiu muito bem. E só por fim, assim, como uma outra tendência, você acha que pode virar uma tendência, por exemplo, a ideia da imagem mais verticalizada, uma imagem meio de Instagram, assim? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, antes, nas TVs comerciais, a gente tinha imagem 4x3, e aí foi uma revolução, levar a imagem 16x9, a imagem mais esticadinha, para a TV comercial, que a gente tinha um ganho de cenário muito grande, então mudava todo o planejamento de produção. Uma outra grande mudança no planejamento de produção foi a própria qualidade. Quando teve filmes em HD, eu me lembro, fazendo curso, eu participei de muitas daquelas mostras de cinema da mostra Tiradentes, e sempre fazer curso com o pessoal, me lembro, conversando com os produtores, de fim de guardas, falando do quanto teve de mudança, em ver objetos que antes não vi, passou a ter um cuidado muito maior com a produção. Esse cuidado, agora, ele acaba sendo um pouco deixado de lado, porque a coisa de ter o controle do padrão de qualidade, como ia chegar exatamente como estava chegando ao público, acabou tendo que ser feito meio que um acordo aí de não ter esse controle de qualidade. Por exemplo, nas lives, eu estando do outro lado no YouTube, eu consigo controlar se eu quero ver a imagem com mais qualidade ou menos qualidade de acordo com a minha internet. Eu ia te ouvir um pouco, eu falei demais, sobre o que você acha que pode ser tendência dos próximos momentos. É um exercíciozão de futurologia, mas eu, vocês estão me ouvindo agora, né? Eu fico muito feliz às vezes, Anderson, quando os artigos da gente, que a gente termina geralmente com muito mais pergunta do que resposta, os artigos tecendo considerações acerca de audiovisual e música, eu vejo que algumas considerações ali vão se concretizando para o bem e para o mal em relação aos destinos, aos futuros do audiovisual, né? Até pegando a metáfora da televisão porosa e falando, inclusive, num audiovisual poroso, num audiovisual como esponja, né? Em 2022, eu acho que a gente pode substituir, até pensando na materialidade mesmo, aquela esponja que tem dois lados, né? Aquela clássica que a gente conhece com uma parte abrasiva, outra parte mais macia. O que eu vejo hoje, por exemplo, para fazer uma metáfora bobinha aqui, mas eu acho que funciona. A gente tem uma espécie de, mas sem idealizações, é claro, pensando em uma bucha vegetal, aquela bucha que não tem lado, que é também extremamente porosa e que é menos definida em termos dessas dualidades, né? Justamente para pensar, por exemplo, a questão das tecnologias no videoclipe. E eu falei aqui, né? Ao mesmo tempo que você tem um Stone Milk que é da Biorg 360, você tem um videoclipe todo feito com imagens de celular e de fãs. A gente tem a produção da Anitta toda em plano sequência com um dos videoclipes dela, né? Dá uma trabalheira danada. Samaúma, por exemplo, da Tulipa Ruiz, lançado essa semana, né? O novo... Eu não sei se ela caracterizou assim, mas tem sido caracterizado com frequência como álbum visual. uma das promessas para... Promessas de entrega ao público, né? Que a gente trabalha isso o tempo todo, né? Que promessa de live é ofertada ao público? O que a produtora prometeu? O que o telejornal prometeu? Às vezes não se cumpre. Mas uma das promessas da Tulipa foi que todo esse material foi gravado em fita, né? Então, assim, a gente... Analisando, inclusive, né? Que é fruto da minha tese que vai virar livro agora. Aliás, em novembro eu vou lançar O Amador no Audiovisual. Enfim, vai ser lançado. Já já a gente tem a data fechadinha. Essas relações entre amadores e profissionais é... O que a gente percebe é justamente a falta de tecnologia ou o uso de tecnologias retrô atuando muitas vezes como um verniz para esse produto. Ou seja, eu tenho acesso e na maioria das vezes eu tenho condições de trabalhar com uma tecnologia mega high-tech nesse meu videoclipe ou nesse meu álbum mas eu quero lançar mão de estratégias retrôs de TV de tubo ali de uma relação com o fã que se dá a partir de comentários em chat. A gente pensa isso é anos 2000 total. Eu sempre uso como comparação muito grande, por exemplo, a capa e aí pensar em capa, inclusive, né? Do álbum da Dua Liga o Filtro de Nostalgia que fala já diz muito sobre o título, né? E eu pego ele ali aquela capa que ela está no veículo ou com uma cidade atrás ou uma lua e faço uma comparação com a capa de divulgação de Bet Balanço da década de 80 que traz Débora Bloch num ambiente desse futuro usado também com prédios e com carros e são muito parecidas. Depois vocês jogam no Google para dar uma olhadinha e tem um dos artigos meus. Então, da gente entender também essa ideia cíclica de trabalho com as tecnologias. então, assim, por exemplo, se a gente fala nessa tendência do audiovisual vertical, eu não creio que ela vá vigorar, por exemplo, que ela vá ser a totalidade das produções. Eu creio que talvez os artistas e produtores tenham até muito mais trabalho se a gente pensa que o que eu penso de imediato para daqui desses próximos 10 anos, por exemplo, são produções que são feitas com o celular na vertical e ao mesmo tempo com o videoclipe daquela mesma faixa feita em HD, em 4K, como possibilidade de ofertas a públicos e a nichos distintos. Rosalia diz... É, é muito... ... para a gente exemplificar isso, né? A gente teve toda uma gravação do álbum Motomami feito com câmera de celular na vertical, ou seja, uma performance realizada de videoclipe desse mesmo álbum visual feito com a mega tecnologia e ao mesmo tempo a gente tem a apresentação ao vivo dela que é uma performance à parte que foi muito elogiada inclusive a apresentação aqui em São Paulo em que a Rosalia acopla câmeras ao longo do corpo dela na apresentação e essa imagem do corpo dela é retransmitido em telão para as pessoas que estão ali ao vivo terem uma experiência de certa forma dupla, né? Que é assistir Rosalia no palco e que é ver os telões projetando a imagem que é feita a partir da perna da Rosalia então é de pensar nisso mesmo e aí a gente entra na estética contra wheels na ideia da mulher máquina também, mas enfim é de pensar nessa tecnologia sendo consumida mas de um jeito mais como opção ou alternativo é engraçado ver a tecnologia indo com um âmbito alternativo, né? Porque de fato como uma como sinônimo de de extermínio ou de de inutilização daquilo que veio antes daquilo que veio nos 2000 ou nos 90 ou nos 80 por exemplo é isso que eu vejo que talvez eu possa prever assim para daqui 5, 10 anos ainda assim não vejo eu não aposto em uma uma prevalência por exemplo da câmera vertical em todas as produções de videoclip por exemplo posso queimar minha língua? Posso porque a pandemia está aí para provar para a gente que muita coisa foi revirada e pode mudar mas eu não acredito nisso não eu acredito nessa coabitação digamos que assim tecnologias e de de técnicas de nada obrigado querido que bom que papo mais gostoso vamos lá meu povo então vamos entender como é que está batendo aí nos alunos eles e elas agora por livre e espontânea pressão da minha parte vão fazer perguntas e vão fazer interferências para a gente conversar quem quer começar falando? fica à vontade pode falar quem quiser ir falando pode levantar na mãozinha tá? boa tarde gente boa tarde Jonathan eu queria só trazer uma coisa que você falou que me chamou muita atenção que foi quando vocês estavam discutindo sobre como o público brasileiro está um pouco mais crítico em relação ao telejornal porque assim é claro que hoje em dia as pessoas elas têm muito mais informação quanto a isso tem coisas que elas sabem como devem ou não ser feitas mas uma coisa que eu percebo principalmente acho que talvez desde 2010 é que essa crítica do público brasileiro ela está muito atrelada também às paixões políticas que as pessoas têm eu não sei se eu estou enganado mas é uma coisa que eu percebo isso não só para o jornalismo isso vai se estender também para essas outras produções audiovisuais que a gente está conversando aqui nós sabemos por exemplo pegando agora nós sabemos que tem artistas que eles vão se posicionar vamos supor do lado do Lula artistas que vão se posicionar do lado do Bolsonaro e que pessoas que estão ligadas a esses espectros políticos eles vão procurar ou evitar por exemplo vamos supor eu não esperaria que um público bolsonarista desse qualquer qualidade para uma produção da Anitta por exemplo não por uma questão crítica mas por uma questão política porque ela se posiciona a favor do Lula então o que eu queria saber de você é até que ponto que essa percepção que o pessoal que assiste essas produções audiovisuais brasileiras até que ponto isso é uma crítica justa e sensata e que isso não se mistura com essas percepções políticas com essas paixões políticas que as pessoas têm porque me parece que são poucas essas pessoas que conseguem fazer realmente esse senso de separar uma coisa da outra e fazer uma uma crítica exata sabe principalmente pelo lado bolsonarista me parece que tipo assim eles vão criticar qualquer coisa que for falar contra o presidente mas qualquer pessoa que você você pode colocar um boneco de pano falando bem do presidente que esse boneco de pano vai ser o melhor jornalista do mundo entendeu então me parece uma crítica justa sabe é isso que eu queria saber é boa pergunta Ian ética e estética andam juntas não são antagônicas e eu percebo assim a gente inclusive me perdoe me peço de trocadilha a gente está num momento crítico de consumo de audiovisual de desinformação enfim não que não houvesse em outros tempos mas o que eu quis dizer ali naquela naquela quando eu falei sobre a capacidade crítica do brasileiro é no sentido de de criticamente a gente poder perceber o que que seria um produto mal feito ou bem feito muito mais no sentido estético pensando aqui do que de fato de apuração de pauta porque a gente cai naquele terreno de que é até título do meu primeiro livro o telejornal para chamar de seu de até que ponto às vezes o público não quer que o jornalista ou o telejornal fale aquilo que ele quer ouvir é assim que às vezes a gente escolhe por exemplo um videoclipe algo da área do entretenimento videoclipe que corresponde aos nossos anseios estéticos mas aí quando a gente parte do campo da informação essa de certa forma essa abordagem muda né quando a gente tem uma uma excessiva passionalidade em relação à política por exemplo e mais de certa forma eu acredito que assim uma vez passada a pandemia passada esse período que a gente está vivenciando de política de configuração política no Brasil eu acho que a gente tende a partir dessa imersão do brasileiro em múltiplas telas e de brasileiro saindo não agora mas há muito tempo de um lugar de consumidor um lugar de também produtor eu acredito que isso a longo prazo é claro que a gente está num momento horrível horrível mesmo de consumo de audiovisual em que as pessoas querem ou precisam acreditar numa deepfake por exemplo uma boca que está sendo mexida ali mas que não que não saiu daquele ser humano mas que a longo prazo talvez a gente possa contestar algumas alguns conceitos do próprio telejornalismo que eu acho muito frágeis conceitos como objetividade objetividade que tem que estar voltada no método não na na vida do repórter o repórter tem um tem um uma vivência própria tem um jeito de apurar próprio mas a gente pensar nesse deslocamento da objetividade para o método por exemplo e a partir do momento que você cidadão comum amador começa a ter convivência em contato com o método o método de apuração que seja se você pega o seu celular e vai ali fazer uma enquete que seja uma enquete que você quer depois editar e colocar só as pessoas que falaram pró ou contra governo por exemplo mas você está ali ciente de que você está editando de que você está deturpando e a partir do momento em que existe essa conscientização maior de que pode haver deturpação de que pode haver alteração de que eu posso mexer manipular esse audiovisual eu acho que a gente traz alguma coisa de benefício daí mas que a gente esteja eu não vou falar na palavra polarização porque eu nem acredito nesse conceito nesse atual contexto do Brasil mas por mais que a gente esteja no processo de campanha política passional voltado para passionalidade e aqui remetendo inclusive a nossa passionalidade clichê latina nesse sentido mas a Europa também vivencia por exemplo um momento de extrema passionalidade política mas que esse feitio de audiovisual por parte do cidadão comum ele possa contribuir para que ele entenda eu tento deslocar o cidadão comum desse lugar romantizado de que todo amador ele em tese ele é lotado de boas intenções de que ele só quer fazer o bem no audiovisual e no telejornal inclusive não e a gente pensar que a gente também enquanto a gente eu falo cidadão comum e não jornalista a gente pode manipular a gente pode deturbar na vida em sentido amplo mas também no audiovisual eu acho que quando a gente passa por esse desvelamento alguma coisa de boa a gente tem que extrair daí eu acho que a gente vai extrair nesse sentido mas concordo com as suas colocações perfeito obrigado nada beleza pessoal quem mais vamos lá ninguém quer falar mais eu gosto do modo a milha quer falar manda ver pode Jonathan você pontua na sua resposta ao Anderson sobre se lançarem mais de uma versão de um produto seja ela vertical horizontal para várias necessidades teve em 2020 se não me engano uma plataforma chamada Quibi que lançava vídeos tanto em verticais quanto horizontais não foi muito aceita pelo público na época você acha que novos movimentos como esse podem acontecer então? lançamentos específicos numa plataforma é isso? a pergunta eu não entendi o Quibi é uma plataforma tipo uma Netflix da vida em que todas as séries deles eram disponizadas tanto para você assistir vertical quanto horizontal sendo adaptada pensando nos melhores ângulos para cada formato seria no futuro lançamento de algo parecido em plataformas que já existem ou novas tentativas? eu acho sobretudo pensando especificamente no videoclipe como um formato até o Tiago Soares pontua isso um formato que está sempre aberto a essa inovação muita coisa que a gente tem por exemplo hoje inclusive no campo da informação foi testado ali foi utilizando o videoclipe como cobaia a gente precisa reconhecer isso se dava certo ou não e eu acho sim que talvez não tenha dado certo nessa plataforma específica que eu não conheço até agradeço pela pergunta que eu vou procurar o comichão já está aqui doido para mexer nessa audiovisualidade específica que você cita Mille mas eu acredito sim na contemporaneidade a gente tem sim essas propostas diversificadas de uma mesma faixa musical por exemplo vamos aguardar por exemplo Beyoncé com a Renaissance o que vai vir em termos de produção audiovisual por enquanto a gente tem ali as faixas desse álbum visual sendo a gente está consumindo elas em milhões de visualizações é a Beyoncé montada ali num cavalo que parece faz alusão ao Baldisc músicas excelentes a meu ver a meu ver e ouvir mas vamos ver por exemplo o que ela vai produzir em termos de audiovisual para além desses lyric videos a gente tem inclusive muitos conceitos atuais lyric video oficial visualizer geralmente acompanha o pré-lançamento do videoclipe oficial eu acho que talvez a gente tenha por exemplo nesse álbum específico potencial um espaço potencial para desdobramento dessas narrativas ou desses jeitos de se montar e de se fazer audiovisual vamos aguardar o que vem quem sabe não venha um produto feito totalmente com participação de fãs outro produto realizado uma tecnologia mega master avançada vamos esperar o que o Beyoncé vai trazer para a gente engrossar o caos da nossa discussão mas eu acho possível sim esse múltiplo uso dos formatos se tiver que ser principalmente pode saber que vai ser no videoclipe que vai ser testado eu até trabalho com essa ideia de volatilidade por exemplo do streaming o que o streaming ele traz consigo quando a gente vai conceituar a ideia de desonerar o HD de ser um um espaço que ele é volátil que ele é a gente fala de nuvem a gente fala de um armazenamento que não é físico ali no HD ele desonera o nosso HD mas a gente pensar na volatilidade do streaming muito compatível ou seja muito próximo ali da volatilidade do próprio videoclipe que a gente desde 80 um pouquinho antes até hoje ele vem experimentando altos e baixos na indústria fonográfica na indústria musical por exemplo e nunca morre e é sempre um espaço ali de experimentação eu acho que é muito válido nesse sentido por isso que eu destaco por isso que eu me envolvo tanto com os estudos de videoclipe que tenho gostado tanto inclusive é só falar para me raciocinar sobre o tema que talvez essa plataforma não tenha funcionado seja por ter feito com séries e filmes e não com música algo menor que a pessoa já tem o hábito de consumir em múltipla plataforma eu creio que sim também muito obrigado bora escrever um artigo inclusive sobre isso bora tá vendo Miller, obrigado John você falou da experiência da Beyoncé com as músicas do Renaissance que a gente acessa agora e os meus alunos de uma outra de estudos estavam me mostrando esse material que eu não tinha visto ainda e aí eu mostrei para eles de volta o poema do Haroldo de Campos que o Caetano musicou e eu fiquei lembrando daquilo quando eu via aquelas letras piscando aquela coisa estroboscópica é isso Evandro pensando inclusive no conceito sinestésico de música que o saudoso Arrindo Machado traz para a gente que norteia meus estudos que norteia os trabalhos no Olhos e Ouvidos quando eu coloquei ali inclusive isso é uma discussão que nos espaços de discussão de música os pesquisadores de música com os quais eu tive contato por exemplo uma discussão muito urgente emergente digamos que assim é sobre a música num contexto de capitalismo tardio atuando num espaço de trabalho nosso o lo-fi está aí para mostrar isso as listas de lo-fi lo-fi hip hop listas gigantescas de reprodução de músicas em que você pega por exemplo músicas dos anos 70 de Tim Maia e outros da Soul Music e coloca ali ruidinhos na música você equaliza o som para mais baixo para que aquela música para além de um espaço de entretenimento por exemplo ela te sirva para diminuir a tensão no trabalho ela te sirva como uma espécie de bálsamo para uma hora de trabalho e a gente até então até então não mas a gente sempre pensa na música como um lugar de espaço para extravasar a gente pensa no show como um espaço em que a gente vai um momento de lazer em que a gente vai de certa forma suspender aquele tempo real ou aquela realidade que está dura e está imerso disso e não a música agora está sendo usada para melhorar sua produtividade também para melhorar sua produtividade no trabalho no estudo e eu liguei eu coloquei ali Renaissance para tocar assim que saiu recebi o aviso de que tinham sido liberadas as faixas e fui trabalhar e a gente perceber como que a música teletransporta a gente para um ambiente que a gente nem viveu que é uma uma baldisco dos anos 70 nesse poder da música de teletransportar mesmo as pessoas para outros lugares outros ambientes e nesse papel da música de resgatar historicidades por mais que a gente esteja falando de entretenimento e eu não vejo inclusive muita dissociação entre entretenimento e informação e Tânia Mota está aí para falar de infotainment e tantos outros conceitos mas eu acho muito legal para a gente pensar nisso no lugar até porque a gente que é da comunicação a gente que é do jornalismo quando parte para essa área de estudar música eu vi muitos colegas assim me incentivando e eu creio que isso seja inocente de ai que bom vai para a música mesmo porque o jornalismo só tem sangue e só tem notícia ruim e você vai desopilar e pelo contrário eu tenho visto na música muita problematização problematização que no sentido de problematização boa a gente precisa trazer questões à tona para discutir e a música não está sendo um ambiente muito diferente do telejornal como pautadora de discussões férteis e necessárias para a contemporaneidade para além do entretenimento que é justo e que é necessário Obrigado Ó, nós temos alguém com a mão levantada né, o Tim deixa eu ver aqui É a Amanda que queria falar não era? Não, eu só queria comentar que o fato de ele ter falado daqueles vídeos que tem a letra da música isso é uma coisa até que tipo tira o monopólio né, das das gravadoras porque eu vejo que muitos artistas eles têm os vídeos com as faixas e tem já a capa do álbum assim, é uma coisa bem diferente que a gente não vê até pouco tempo então é uma forma também de democratizar né, o acesso a as músicas enfim E de a gente ter mais trabalho também Amanda né, e trabalho e trabalhadores envolvidos na produção por exemplo tem, às vezes isso é informal né, são fãs clubes que lançam até falar de fã club né, estão anos 80 90, mas tem isso né, o pessoal que produz a tradução ali pro fã club Rosalia Brasil e faz a tradução da música mas a gente tem a própria artista o próprio artista lançando um formato específico do Lyric Video isso é muito importante pra gente pensar em audiovisualidades em espaços de trabalho pra isso né pra gente pensar que televisão que o videoclipe não estão acabando pelo contrário eles estão dando muito trabalho no bom sentido é isso aí pessoal alguma pergunta mais? alguma questão? eu acho que a gente já pode começar a se encaminhar também né João pra gente finalizar porque tô vendo aqui agora que nós já estamos a uma hora e meia conversando né tomamos um tempão do seu tempo da tarde aí conversando eu agradeço a você por essa disponibilização do seu tempo pra conversar conosco sobre esses assuntos quero abrir espaço se você quiser finalizar tiver alguma questão ainda pra colocar pra finalizar pra você ficar à vontade tá? não mais uma vez agradecer pela participação tô aqui no meio do trabalho mesmo deu uma escapulida pra falar com vocês mas é um prazer se pudesse a gente ficava aqui até as seis sete quem quiser me escrever depois lá no Instagram ou mandar e-mail né jonatamata arroba yahoo.com.br o Evandro pode encaminhar pra vocês também se tiver alguma dúvida questão sei lá proposta de feats de featurings e tudo mais tô disponível aqui fico muito feliz de que de que música de que audiovisual esteja ensejando discussões a gente precisa cada vez mais discutir isso num contexto brasileiro em que arte em que lei o anê virou uma entidade que come criancinhas eu acho que a gente precisa falar assim sobre o papel da arte em salvar vidas eu não tô falando isso entre aspas entendeu a gente pensar nesse poder por exemplo falar em poder curativa o pessoal da medicina vai me matar mas assim e falar no poder de catarse no poder de artivismo no poder de manifestação que o audiovisual e que a música tem e que espaços como esse de debate também podem promover e ecoar né e me coloco à disposição aqui para parcerias futuras para o que mais a gente puder discutir nesse sentido que eu acho que a gente só vai conseguir mesmo formar cidadãos críticos eu até defendo que a gente tinha que ter disciplina sobre comunicação sobre formação musical no ensino básico no ensino médio porque cada vez mais a gente é dependente inclusive de dispositivos móveis de consumo de audiovisual e ter espaços desses como esses que vocês estão promovendo como o jornalismo tem promovido são espaços de respiro ricos mesmo nesse sentido parabéns pela iniciativa me chamem para outras com certeza John você pode esperar né porque assim falou que alguma coisa do observatório de jornalismo vai ter Jonathan junto né isso é ótimo obrigado pela sua parceria com a gente viu abração para todo mundo aí queridos até mais boa tarde pessoal até mais tchau 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 tchau